Esse cara tá de tranqüência? É esse? É o que eu ia encher, viu? É o que eu ia encher, tá? Seja o que eu ia encher, tá? A gente vai encher o que eu ia encher. Vamos lá, pessoal. Vai, pessoal. É o que eu ia encher. É o que eu ia encher. É o que eu ia encher. Ah, só isso aí. Tá, eu vou encher. Deixe, deixe. Ele encher. Ele. Ele, deixe. Ele, deixe. Ele, deixe. Ele, deixe. Ele, deixe. Ele, deixe. Não tem nada. Não tem nada. Pensei com a lado dele. Vai programar dele? Vamos lá. 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 Vamos lá.